É isso aqui? É, só desparafuso aqui e puxa a chapinha velho. Isso é podre. Ah parceiro. A moto tá até fumando já. Seu rabo, sai ver. Sim, AXR rapaziada. Ó como que tá. Quando eu falo que é de trampo, caiu, acho que tem entrega. Caiu, acho que tem entrega. Eu não sabia que as duas não, que eu fazia entrega com uma e depois outra com a outra. Ah, desculpa aí. E a Broice? Tá fute. Tá fute. Cara, tá faltando só as patas. A Broice é do boi ali atrás. Boi, para com isso. Aí ele vai levar pra cabeça a brigar com a mulher lá. Chega a vida. Olha a cara dele, galera. Amigos, eu tirei a frente pra arrumar rapaziada. Tira a frente pra arrumar. Vai arrumar, vai arrumar, vai arrumar. Mano, como é que a equipe é de assim, gente? Oi, o menorzinho, o Laúcio. Deixa o menorzinho não tirar de giro, mano. Acho que o pessoal ficou, vamos lá, na frente de casa. Criança é o futuro da esperança. É, papo. Tem que alugar um sítio, mano. Tem que morar em um sítio. Ninguém paga nenhuma morte? É, eu tenho que morar em nenhum sítio. Os caras encostar, atirar de giro, mutuar. Só que eu não estou morto, né? Hã? Olha de novo. Deixa eu ver aí. Aí. Não tá nascendo... Não tá nascendo pelo rosto dele, mas na bunda, filho. Cabeluda. E você tá querendo ver a bunda dele. Você tirou o short, né? Tirou o short dele. Mané. Mentira. Vai com a fonte, cara. Você deixou ir sozinha, capando. Tá ventando se montar, nunca? Cês capando. Pega a fonte aí. Cê com a sua cabeça não. Vai, brois. Como, Cês capando? Cê vai? Bota aí rapidinho. Cê vai. Cê vai. Ahu! Olha, demais, o que acontece. Chuva de novo. Isso é um sinal. Isso é um sinal. Eita! Tô, porra. É um sinal, gente. Quando eu contei isso, não dá uma monta. Não tem uma monta só que eu não vou. Mané, a chuva começou do nada. É esse que tá aqui, vai ou outro carro, filho? Vai, é a mesma coisa. Não, você não sabe montar um escapamento? O título do vídeo vai ser o menino que não sabe montar um escapamento. Vai logo, caralho. Cadê a paradinha lá, a sua? Já sumiu, tá vendo? Mano, é, dá uma atenção. Coloca um paninho aqui, ó. Porque quando essas paradinhas caem ali dentro, pra tirar, você tem que tirar até o peito do motor, fi. Até a peita. Já viu, gente, uma moto que tem a peita? Peito. É o... Não, fala assim, louco. Você é a Mongo. Você é a Mongo. Você é a Mongo, você é a Mongo. Não, isso dá pra eu, né? Vai sair de novo. Caiu. Confirmo. Ó, não, caixa lá. Segura aqui. Mas você veio pra ajudar a colocar o aparato. Você tá só olhando pra minha cara? Bom, interessante que quando eu venho, sou eu que me coloco também. Então, mas hoje eu tô ajudando. Você falou que o Pablo consiga lá as camisetas? Não. Camiseta... Vai falar já na página? Não, a gente... Camiseta nova aí, ó. Camiseta, rapaziada. O bagulho já vai estar disponível aí a partir do dia 19. Que a partir do dia 19? A partir do dia 19 eu vou comprar no Mercado Livre. Se você quiser comprar hoje comigo, encomendar pra você não ficar sem, você vai chamar nesse número aqui, ó. Entendeu? Dá um salve lá que eu já reservo as suas, mando pra todo lugar do Brasil. E é isso. Se depois do dia 19 tiver, mas faz alguma coisa. Mas se não tiver também, você vai ficar sofrerendo. Vou tirar foto da camiseta. Já tem muita gente chamando no Instagram já aqui. Tô sem celular, mas tu dá atenção pelo PC, viu? Não. Mas é sério que eu tô pegando a camiseta lá? Paulinho encomendou uma camiseta pra ela escrito Havaianas. Ela falou que vai picotar. Olha a foto de respeito. O cara encomendou direto pra ela. Eu vou cortar tudinho e vou dar um pedacinho da camiseta pra cada um dos seus inscritos. Pronto. Pra ninguém achar ruim comigo. Acabou. Ah não, mano. Ah, acho que não foi. Ele tá cansado de escape silencioso. Mas é, enjoa. Às vezes enjoa de escape fazendo muito barulho, mas sem barulho também o bagulho era louco. Nossa, bem que você falou, Paulinho, que o bagulho ia cair lá dentro direto mesmo. Oxi, ia, João. Olha, ó. É melhor apertar logo ali, ó. Apertar lá. Você pensou se o Rafael tá gravando mais rápido, mas não tá gravando mais rápido. Tá, pô, gente. Aquela dali, gente, já falta só a pastilha, mas a preguiça do meu pai é tão grande que ele não coloca a pastilha na moto. Não, segura ele primeiro, segura ele primeiro, Paulinho, vai sair aí. Olha ele derrubando minha moto, presta atenção. Agora vai lá pra lá pra lá pra cima. Olha o meu, primo, você já viu que não entorta? Bom, vai ter que entortar essa chapinha, velho. Ah, não, 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 não. Tá, pô, ouve só lá fora, eu tô suando já. Oxi, não dá pra passar nem no corredor, primo. Olha a distância. Não, cê é louco. Ficou. Então, cê falou pra entortar já. Se entortar a chapinha, vamos lá pra fora, irmão. Então, bate lá, no eixo do lado de lá. Ah, porra de música, eu vou ter que cortar o áudio aí pra não dar direito doutorado. Mano, olha como ele voltou a escapar mesmo. E o Celestino é o pior, ficou só observando e deixando. Deixando o quê? Deixando, cê monta errado. Tem que colocar essa parada aqui, não? Olha lá, agora ele colocou certo. Olha lá, o bum, velho. Tem que colocar aqui, não? Ainda aqui não, coloca não. Tá, parça. Fica burro. É, aí que coloca, né? Mota aqui dentro. De que jeito? Ao contrário. Ao contrário do que, Celestino? Ia colocar errado de novo, mano. Olha aí, tem que medir esse, senão não vai. Caralho, como é que ele tá? Os arrumados de XR, hein? Ai, meu marido. Tá ao vivo aqui no Instagram, é? Tá ao vivo no Instagram, é? Esse vídeo aqui vai sair no mundo daqui a duas semanas, só, louco. Tá foda. 14 de novembro. Hoje é o vírgula mais com medo da mulher que eu e Paulinho. Meu Deus, velho. Não, o cara queria pagar corte de cabelo, pagou lá, ele cortou. O mano comentou lá, Celestino, é... Eu pago, pode mandar conta. Eu mandei, pagou lá, cortou. Agora ele quer um escapamento, rapaziada. Olha aí, eu já mandei um mensagem que eu pedi onde te dá. Agora virou? Mandou não. Ela tá trabalhando agora. O horário de almozei é 5 horas, 6 horas. Virou o quê? Virou o quê? Virou o quê? Por quê? Aí eu tenho um escapamento. É, é aquela essa esperança. Sim, o rolê de amanhã vai custar? Ah, não sei. Por quê? Não sei não. Vamos, cara, fazer um vídeo? B.O. 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 Pensamento de merda seu. Só fuga. Só fuga, filha. Os caras nem vão atrás de nós. Fala um cara que tá fazendo a viatura que paria de costas mesmo. Tá bom. Ah, não para, tem que parar, né? Tá ligado. Também para. Eu para, quando eu tenho em casa, eu tô logo na garagem. Eu para, é só que a moto da fila não te leva em casa. Rafael, o menino das fugas. Ó, ó, ó. Ninguém nunca vi uma. Ah, mas o meu avim tá com o meu corpo. O que foi? O que ligou? O que foi? Que ligou? Ô, calma, eu parou antes. Ô, meu pai montou a pop. Não, meu, aí você para parar no comando com a moto sem lácteo, só o Laranho batendo na roda e você vai liberar. Não, esse tá que nem o Rafael falando das fugas. Fala fuga. Ninguém acredita. Oxe, vamos lá pra você ver a placa da fila, como é que tá. Seu filho, só conversa. A placa da fila tá demais, né? Eu vi. Você que usou com a espada do Laranho? Eu tô falando não. O jogo tá subindo a viera aqui, ó. Eu não. Daqui a pouco, pra Celestino. Aí o jogo já foi atrás. O cara quer falar que passa nos enquadros, não sei o quê, e anda com retrovisão o dia todo. Sábado. E a moto. Placa lá embaixo. E a moto. Agora quando é moto de firma, assim, você não tá nem aí, ó. Vem, arranca esses retro, sobe essa placa, dá uma chamada na traseira, arranca essas rodas, esses bagulho brancos. Já ficou chave. Bom, dá a chave aí que nós solta as rodas. Para de você ver se você entendeu, velho. Sábado e domingo não tem polícia na quebrada, não. É um ataque. É um ataque, velho. Ataque, velho. Tem não, bobinho. De manhãzinha, passando de carro, deslocando. De manhã é boqueta. De manhã, tomando café na padaria. Tá bom. Enquanto tá tomando café, tá bom. Vamos parar de falar de polícia, porque senão daqui a pouco nós vamos fazer uns vídeos. Eu, Paulinho Milgrau, peço desculpa a toda polícia militar por falar que eles tomam café de graça. Então, rapaziada, eu não falei isso. Os caras é frimeza, da hora, nada contra. Os caras tomam café de graça, não? Eu que tomo café de graça, entendeu? Eu tomo na minha casa quando eu faço. De graça? E a compra do mês? Mamãe e papai paga. Mamãe e papai deu a XRE? É, Ju. É, Ju. É, é. É, é. Vai eu pagar a XRE que eu paguei a R$1,60. Ah, mas o... Tá bom, né? A mãe e 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 a mãe. Com os menores ralando estribo. Mamãe e a mãe 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 e a mãe. Eita. Paulinho, dá uma beleza. Não. Vai mudar de calma. Oxe, o que que eu não quero dizer? Vou lá na onde? Tá tudo lá em casa. Que tá aí, tudo zoado. Tá zoado, vê aí. Tá manchado, não tá? Fiz tirar, fiz tirar. É, eu vou raspar a tinta da roda também. Cê é louca, é? Fala aí pra ele, rapaziada. Se você quiser deixar os adesivos, eu já mandei ele colocar já a anteninha. Vou colocar um guidom Oxys. Um Fortuna. Boca 8. Um baúzão lá atrás de 50 litros. 50 litros. Retrovisou de 160? Já era. Estourou. Nossa, deu a moto pra Liza, né mano? Teve que devolver. É, vai ter que devolver, mano. Ela ainda deve ter ficado triste, hein? Oxe, pra ela tá boa. Não, mas ela queria ir na moto. Não, mas ela queria ir na moto. Aí ela vai pegar uma atrasadinha. Olha aí, Abla tem um disco com moto atrasado. É bem assim mesmo. Moto atrasado. Vou pegar uma atrasadinha. Vou rodar até eu comprar uma. Bom dia. Bom dia. Você não paga nada. Bom dia de ser presa. Você não paga nada. Abla. Meu sonho é comprar uma atrasadinha. Vamos abrir. Primeiro enquadrinho, atrasadinha e vai emborainha. Pior que manhã é difícil, né? Pior que manhã é difícil, né? Pior que manhã é difícil, né? Mas não é difícil. De moto ainda não é difícil. É, até perdeu a limitação, né? Ficou pronto! Olha, eu adiando esse barulho aí no final. Opa! Oi? Eu adiando esse barulho no final. Tem ele na que eu volto. Vai lá fazer aquele barco então. Se você tivesse... Se você tivesse outro escapamento... E rapaziada, atenção. O parceiro encostou. Dá um salve. O parceiro no canal. Salve. Mano, mostra aí a embreagem. Dá atenção, rapaziada. Quanto cilindrada ela é, mano? 100. 100? Eita... Não. Você não viu o líder da nossa imagem. Oxi, aqui marca a velocidade também? Marca, mas não é. Marca a carreira aqui. Marca a carreira. Tem farol, ó. Olha o cano de descarga. Cano de descarga. Eu ouvi ela fazer um... Mano, é isso aqui voa. É o corpo dela. Isso aí voa, mano. Você deu um tiro com ela? Deu um tiro. Caramba. Caramba. É só ter que a bicha tá bom. É nada, é mesmo? Aqui é bom pra dar um tiro, mano. Aqui é bom pra dar um tiro. Olha as ideias dele, mano. Caramba, embreagemzinha é a chave, mano. Ela era mais dura que eu moio ela. Você moeu ela? Tem até farol aqui, ó. Farolzinho aqui. Você é louco, porque você não tava com... Aí eu era mais que sua moto. Mano, é satisfação, hein? Tamo junto. O bagulho deve ser com o nome aqui, hein? Nada. Olha os caras. Ah, para, mano. Rala! É ruim, pode pra mim. Esse cara é ruim. Mandou mandando. Só você agora prender, hein? É sua do seu pai? É daqui ainda do meu pai. Oxi, pai. Oxi. Tá em casa? Tá na sua casa. É sua também, cara. O meu pai é sua também, fi. É banqueirinho. É. Igual a televisão de casa. Televisão de casa de quem? Vai destruir. Mas tá achado. Peraí, Gabriel. Você viu o vídeo aí? Oi? Você viu o vídeo? Aí, dá uma atenção. Fiz tirar mesmo. Tira pra fora aí. Esse bota. Tirar pra fora, calma aí. Ó. Ih, tem a plaquinha azul. Pronta pra ser destruída. Agora sim. Só arranca esse retrovisor, sabe essa placa. Já era, Celestino. Só que a bota pode me tirar. É. É. Amanhã é nóis, então. Vou te arrastar amanhã. Vou dar um salve. Tamo junto. Amanhã é só grau na quebrada. Sabe lá.